Tem aquele tipo de criança que sempre tem um irmão chato pra atrapalhar. Então, olha ele aí. Meu Deus, que mesa suja. Com certeza o meu irmão passou por aqui. Oi, Duda. Oi, ai, amiga. Você tá fazendo slime na mesa? Sim, é porque eu tô brincando de ativar na mesa. Posso bater com você? Claro que pode, né, amiga? Eu acho que eu vou ir com a cola clear. Só desculpa a mesa bagunçada, tá? O seu irmão não tá aqui hoje não, né, Duda? Não, ele saiu pra brincar com os amigos dele. Então eu acho que... O que vocês estão fazendo aí? É slime, menino, slime. Slime? Eu adoro slime. Eu também posso brincar com vocês? Não. Agora é o momento só meu e da Clara, porque a gente tá fazendo slime. E essa aqui é brincadeira de menina. Não é. Olha só, menino e menina podem brincar juntinho, não tem problema. Mas se a gente não quiser brincar com você, a gente não precisa ir outra. A gente chegou aqui primeiro, Nino. Ah, é? Vocês não vão brincar comigo? Não, porque aqui só tem menina. Ah, é? Então tá. Tá bom, fica aí, tá? Tchau. Tchau. Pode deixar. Ai, Duda, você disse que ele saiu. Ele saiu mesmo, mas eu não vi que ele passou por aqui. Eu vou colocar caquinha de cachorro nas slime delas. A Duda, minha irmã e a amiguinha dela não deixam eu brincar. Ah, o Nino fica muito irritado quando não brinca. Mas a caquinha, olha só. A caquinha. Peraí, eu já tô chegando. Me desculpa. Acho que com certeza foi ele que bagunçou a mesa, né? Ou então foi você que colocou a slime na mesa. Olha só. Vocês não deixaram eu brincar com slime? Olha só. Eu já trouxe a minha slime. Nino! Olha a minha slime aqui, ó. Olha a minha slime. Nino! Que serão é esse? Você que tá trazendo coisa fedida pra cá. Nino! Eu não quero mais brincar. Olha o que ele fez. Ele deixou a bagunça, a coisa fedoresta aqui na nossa mesa e foi embora. Simplesmente. Então arrasta essa cola pra escala, é? Ai, eu achei isso. Ah, não. Tudo bem, você deve ver. Vamos mexer no celular, vamos jogar jogos, mas eu vou sair daqui. Ai, que lindo!